Fala galera, Rafael Pontes aqui com mais um vídeo para vocês, vamos dar continuidade aqui na nossa playlist no aplicativo Barber App, beleza? Vou mudar aqui a nossa tela. Bom, só reprisando aqui o que foi feito no vídeo passado, nós fizemos aqui um pequeno exemplo de gerência de estado, porém a gente não vai utilizar isso, vamos remover essa parte aqui do body, vamos remover aqui as nossas variáveis aqui no initialController, beleza? Só ver que erro foi esse, o action aqui também a gente pode remover, o appbar aqui também a gente pode remover, vamos deixar apenas o scaffold, porque aqui vai ser nossa página de splash screen, beleza? Para a gente instalar aqui o nosso splash screen, a gente vem aqui, ó, pubdev, digita splash screen, na versão 1.2.0, a gente clica aqui em installing, você pode vir aqui, ó, copiar este plugin, bora no VS Code e a gente instala bem aqui embaixo, beleza? Vamos aguardar instalar, vamos averiguar só bem aqui o GetStorage, porque recentemente eu tava num projeto pessoal, Flutter, e eu acho que, vamos ver só se o GetStorage já foi atualizado, é, ainda tá na versão 1.3, então beleza, então vamos manter aí o GetStorage, tá? o que foi que aconteceu? Deu vários erros aqui, vamos ver o que foi que aconteceu. não era para dar erro, houve algum problema aqui na hora de baixar os pacotes, é isso? vamos fechar aqui, fechar aqui, fechar o módulo, beleza, era só algum erro na hora de baixar os pacotes, então a gente vai fazer, a gente vai fazer o nosso splash screen, tá? Aqui no exemplo ele ele, ele explica, né, para você utilizar aqui o widget splash screen, passando uma imagem e tal, mas a gente não vai utilizar como tá aqui no PubDev, tá? A gente vai utilizar como tá aqui nesse repositório trecho aqui do Lucas Alves, né, Luca Alves, que ele explicou aqui bem direitinho, né, ó, esse trecho aqui, ó, stack, então eu vou copiar essa parte aqui todinha e eu explico para vocês como vai ser, tá bom? Aqui no stack, a gente vai colocar no lugar desse container, colei aqui, vou inventar, vou importar aqui o splash screen, que é o widget, beleza, importado, o que que vai acontecer aqui? Aqui no meu initial view, eu tenho o scaffold e no body vai ter o stack, no stack eu vou ter um, vários filhos, né, nesse stack, tá? Aqui na primeira instância a gente vai ter o splash screen, que é o nosso widget que a gente acabou de instalar o package, ele vai durar 5 segundos carregando, ele vai ter um background, né, um gradiente com cores aqui, que eu ainda não sei, mas eu já tô, eu vou aproveitar aqui para indentar o código, apertei algum botão errado, peraí, pronto, indentei aqui o código de cores, depois ele vai, depois dos segundos, ele vai navegar para o que tá aqui, certo? Como a gente utiliza o getX e a gente tem uma navegação própria do getX, aqui em vez de a gente distanciar propriamente a classe, a gente vai chamar a rota, então vai ser routes, em vez de ser o initial, vai ser o alf, eu não sei se eu declarei, olha, é o login, tá? Opa, não tem essa rota não? Não, não tem a rota definida de login aqui, a gente vai criar agora, tá? Login barra login, e aqui no app pages, a gente vai copiar esse trecho aqui de cima, a gente vai colocar aqui login, login view, vamos importar nosso login view e login bind, também vamos importar o nosso login bind, beleza? Tá? Tá aqui nosso módulo de login, nosso módulo inicial, então eles vão ficar assim, tá bom? Beleza, deixa eu só salvar esse arquivo, agora a gente tem o login instanciado, toda vez que vocês mexerem com o rótulo, a gente tem o erro aqui, mas a gente vai corrigir isso já, já, tá bom? Vamos, vem aqui no debug, desmarcar essa caixa aqui pra não ficar dando esses erros. Vou pular aqui. Ele tá dando um erro porque tá faltando a logo.png lá no nosso assets, a gente vai já configurar isso aí direitinho, tá bom? É... Pronto, initial view. Aí aqui, né, esse aqui é o splash screen. O que que o splash screen vai fazer? Ele vai, depois de tantos segundos que a gente vai definir aqui ó, seconds, no caso a gente tá definindo 5, ele vai navegar para o que a gente definir aqui, beleza? E aqui embaixo, é só um container que é um dos filhos do stack. Então, splash screen e embaixo é o container. que aí ele vai colocar o logo, né, a logomarca na tela para exibir lá. Enquanto isso, a gente vai cuidar agora da logo.png. Bem aqui na nossa página, na nossa pasta do projeto, deixa eu ver onde é que tá, YouTube, Barber App. Eu tenho alguns, com alguns logo marcas aqui, alguns ícones que eu peguei lá no site Flaticon. Então, para quem não conhece, é flaticon.com, beleza? Eu vou pegar aqui no meu... Eu vou minimizar aqui todos para não gerar dúvida para vocês. Eu vou criar uma pasta aqui na minha raiz, ó, chamada Assets. Essa pasta, ela vai cuidar de todos os nossos Assets, nossas imagens, nossas fontes, tudo você joga aqui dentro. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui a minha imagem, que eu gostei mais dessa aqui, e vou jogar ela aqui dentro da minha pasta de Assets. E vou renomear ela para logo.png. Depois que eu fizer isso, eu vou no meu PubSpec. Aqui embaixo, ele explica bem direitinho, ó, que você tem formas de utilizar o Assets. O que a gente faz? Eu vou descomentar, descomentei, e eu vou só corrigir aqui. Em vez de ser Images, é Assets.logo.png. Salvei. Uma vez salve, ele vai fazer a instalação do que for necessário. Como a gente não inseriu nenhum plugin, ele só vai configurar lá o PubSpec. Beleza? Terminamos. Vamos recarregar aqui o nosso aplicativo. Observe que ele não apareceu. E apareceu agora. Show de bola. Aqui, você pode observar que ele já está passando para o login view. Eu vou comentar por enquanto aqui, porque a gente vai começar a aperfeiçoar o nosso splash screen. Então, vou recarregar aqui. Ele vai abrir a tela do splash. Observe que a logomarca está bem grande. Então, o que dá para a gente fazer aqui? Nesse container, a gente pode colocar um if de 100. Vamos ver como é que fica. Está dando um erro. Ah, tá. Era só por conta do programa que está lerdo. Observe que ela ficou bem feia. Então, não ficou legal. Existem várias formas de a gente aperfeiçoar isso aqui. Por exemplo, aqui. Deixa eu ver se um padding resolve. Não resolveu, ele corta a imagem. Eu já tenho isso pronto. Eu tenho até uma pesca aqui. Pronto. Está aqui a parte do container. Bom, todo mundo sabe que o meu forte não é o design do próprio aplicativo. Então, fica aí a... É um déficit meu que eu tenho que parar ainda para estudar. Para aprender mais sobre isso. Eu acho que eu copiei o código errado ainda, por sinal. Só um minutinho aí, pessoal. Vou dar um pause aqui no vídeo. Beleza, pessoal. Voltando aqui. Eu tive que dar uma pescada ali. O que foi que aconteceu aqui? O que está faltando? Aqui no nosso container, a gente vai inserir um margem. Certo? Esse margem vai ser um margem 100. Add. Insert. Add insert all. Desculpa. A gente vai inserir uma margem de 100. Observe que ele cortou. E bem aqui no nosso decoration image, em vez de você botar um fit, box fit none, você vai dar um cover. Cover. Não é o cover? É o contain. Contém. Contém. Ele vai contém de acordo com o conteúdo aqui. O nosso container. A imagem vai conter dentro do container. Não vai ser cortada. Então, beleza. Beleza. Aqui o nosso gradiente aqui. Eu posso estar mudando essas cores. Eu posso estar colocando um colors.yellow. Colors.blue. Vamos ver se vai corrigir. Beleza. E aí ficou bem legal. Vou só inverter que é para botar um red e um blue por conta desses pins aqui que estão sendo usados. Então, no lugar do blue vai ser o red e no lugar do yellow vai ser o blue. Vamos só ver se vai ficar bonito. E aí ficou bem legal. Deu uma cara assim de diferenciado. Beleza. E aqui a gente vai descomentar o nosso código. Vamos recarregar aqui para testar aqui o nosso splash screen se ele vai funcionar corretamente. Beleza. Abriu e 5 segundos depois passou para o nosso login view. Perfeito. O splash screen está funcionando. Posteriormente a gente pode melhorar mais o initial page. E agora a gente vai trabalhar com o nosso login view. Login view e login controller. Porque vocês já percebem aqui que o bind ele já está jogando aqui o nosso login controller. O que é que eu peço para vocês fazerem também costume meu. Se alguma pessoa faz diferente por favor coloque nos comentários aí. Porque é interessante que todo mundo entenda essa parte. E se você não entende muito bem como funciona o binding. Eu recomendo também vocês estarem procurando na documentação oficial do getX. Então o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou replicar duas vezes o meu login controller. O lazy put. Por que? Porque é o seguinte. Como o lazy put ele pede um retorno. Então eu vou botar três vezes ele. Porque além do controller. Eu também vou utilizar o meu login repository. Eu acho que eu não fiz. Eu vou ter que fazer gente. Já já a gente volta para cá. A gente só tem o alf repository. Então vai ser no caso isso mesmo. Então eu vou triplicar. Vai ser o alf repository. Aqui você pode copiar e instanciar ele aqui. E o alf API client. Que é o nosso cliente que vai acessar a nossa API. Beleza. Eu utilizo dessa forma. Porque a partir do momento que você faz isso. Você já vai ter uma instância do login controller. Que vai ser acessado aqui. No getView. Você vai ter uma instância do alf repository. Que a gente vai instanciar aqui. Já eu mostro para vocês. E a gente também vai ter uma instância do alf API client. Que eu também vou estar utilizando aqui no controller. E eu explico para vocês. Então por enquanto eu mantenho o binding da página de login dessa forma. Beleza. Aqui agora a gente só tem na nossa página de login um app bar. E um container. Eu pedi na aula passada para vocês. Eu acho que ninguém mandou para mim. Então eu tomei a liberdade. E fui na internet pesquisar uma página de login. Não só a página de login. Como também eu pesquisei todo o trio necessário para a gente estar trabalhando. Eu acho esse vídeo aqui muito interessante. Página welcome, login e sign up desse canal. O que é que a gente vai fazer para ficar legal. E aqui, deixa eu minimizar aqui para não ficar confuso para vocês. E aqui na nossa lib app, nós temos os módulos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a minha pasta. Eu vou criar a minha pasta. Welcome. Que é essa aqui. A minha página de login eu já tenho. e a minha página de sign up. Então módulo sign up. Beleza. Aqui na welcome, o que é que vai ter? A gente vai ter a welcome. A welcome é page, né? Welcome view, ponto da arte. Welcome controller, ponto da arte. e a welcome binding, ponto da arte. Por que que eu peço para vocês criarem os três arquivos mesmo que você não vá utilizar? Porque caso um dia venha ser necessário utilizar essas páginas, né? O arquivo já vai estar criado, então. Então vamos aqui no bind. Vamos usar o snippet. Get bind. Aqui vai ser a welcome bind. E aqui a gente vai remover. Por enquanto vai ser isso aqui, certo? Eu não criei o controle, então por enquanto mantenham aí. Aqui no nosso controle, get controller. Opa, get controller. Vou criar o void. Controller void. Welcome controller. E na get bind, a gente vai importar o welcome controller. Salvou. Fechou. O controller salvou. Fechou. Na view, a gente vai aqui no nosso repositório, né? Do nosso colega aqui, o abuanwar072. A gente vai acessar aqui o projeto que ele criou. Eu vou aqui no lib. Eu vou aqui no screens. E a gente vai aqui na welcome. Observe que ele já tem a nossa welcome screen. E aqui dentro tem os components, né? Que é o body e o background. Ele dividiu dessa forma. Então, na nossa welcome screen, observe que ele só tem o body. Tá? Aqui puxando. Dentro de um scaffold. E aqui no nosso welcome components body, ele vai ter um stateless. E aqui ele já tem o size. A gente não precisa desse size. Que é o carry media off size. Que aqui é para pegar a largura e a altura da página. A gente já tem necessário para o nosso get x. Ele já tem isso. Ele já praticamente é bem simples isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse return completo. Beleza? Eu vou colar aqui na nossa welcome view. Mas antes de colar, porque vocês observam que eu não copiei os import. Não copiei o stateless. Eu vou estar chamando o get page. E aqui eu vou chamar o welcome. Em vez de ser welcome page aqui. Eu vou chamar de welcome view. Que é um padrão que a gente vai estar criando. Vamos importar aqui o nosso get view welcome controller. Vamos continuar aqui. Observem que ele já tem um build, scaffold, body. Observem que o body, ele foi chamado lá no arquivo anterior. Ele foi chamado aqui no home screen. E aí ele chama o body. E a gente copiou a partir do return background. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente encaixar esse background no body. Pra ficar mais fácil de entender aqui ó. Pode remover isso aqui. Aqui no body eu vou apagar o container. Vou colar. Certo? Apago esses pontos e vírgula aqui no final. Pra você que está acompanhando. Eu vou apagar esse return. E observe que agora deu vários erros no nosso projeto. Que a gente vai estar corrigindo esses erros. Aqui ele está utilizando o background. Se a gente voltar aqui no projeto dele ó. Na raiz do projeto. No lib. Aqui mais ou menos. A gente tem o pubspectalm dele. Observe que ele está importando o flutter.svg. Eu vou copiar. Né? Deixa eu ver mais aqui alguma coisa que ele está fazendo. Não. Ele só está importando o flutter.svg. Screams. Welcome. Vamos deixar aqui. Eu vou lá aqui no meu pubspectalm. Eu vou importar também o flutter.svg. Pra gente. Então salvou. Pode fechar. Esse background. Deixa eu ver se eu consigo importar ele aqui usando o material. Ele não. Com certeza esse background é algum componente que foi criado nesse. Deixa eu ver aqui ó. Tá aqui ó. Background Dart. Então ele criou esse componente aqui. Vamos copiar o componente que ele fez. Certo? E a gente vem aqui ó. No welcome. Vou criar uma pasta. E a gente vai chamar. A gente pode colocar widgets. Ou pode colocar components também. Components. Também não tem diferença. Eu vou botar widgets. Porque eu costumo botar widgets aqui dentro. Tá bom? E aqui a gente vai chamar o background.dart. Beleza. Eu colo. Salvo. E fecho. Eu nem observei o que tem lá dentro. Porque é um componente que foi criado aqui. Foi criado pelo rapaz aí que criou o tema. Então eu já importei ele aqui ó. Eu observo que o erro já sumiu. O meu SVG Picktree também. Ele tá dando um erro. Porque é o plugin lá que ele utilizou. E eu não tô conseguindo importar ele. Deixa eu ver. Por que que eu não tô conseguindo importar ele. Flutter SVG. Então vamos botar aqui ó. Flutter SVG. Tá na versão 0.19.1. 0.19.1. Beleza. Pode fechar aqui. Aqui na instalação né. Ele pede pra você inserir o 0.19.1 e tal. E essa aqui é a importação. Então eu vou copiar. Enquanto instala. Colar bem aqui. Terminar de instalar. Beleza. Salvei. SVG Picktree. Não tô entendendo. Ah. Agora sumiu erro. How did button. Também tá dando erro. Mas a gente já. Verifica o porquê desses erros aqui ó. Que tá dando. É. Aqui no. No. Rate. Em vez de você botar. Size e Rate né. Porque. Esse Size e Rate. Era o que tava sendo utilizado. Deixa eu verificar aqui. Ah. Que é o Splash Screen. Size e Rate. Era o que a gente tava utilizando aqui no bar. Que ele. Definiu aqui em cima. A gente não precisa definir. Tá. Que que a gente pode fazer. No lugar do Size. Você vai chamar o Get. Certo. Vai importar ele. Observe que é o Get. Rate. Que ele já pega né. A altura da. Da nossa. Página. Então pode trocar o Size. Pelo Get aqui. Que ele some o erro. Aqui no. No. Assets. Ele vai dar erro também. Ele tá. Ele tá. Utilizando o ícone de chat. SVG. aqui. A gente vai. Já já salvar. Essa. 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 Logomarca né. Essa. Imagem. Na nossa página. página. E aqui. Eu quero entender. Aqui é o seguinte. Ele tá. Utilizando a navegação padrão. Do Flutter. A gente pode apagar. Eu gosto de deixar uma barra simples aqui. Aqui também. Aqui no. Key. K. Primary. Light. Color. A gente pode também apagar. Pode botar o. Teme. Ponto. Primary. Color. Primary. Color. Light. Pode salvar. Por enquanto. Ele não vai recarregar. Porque tá. Tem erro nesse. Esse. Holded. Button. Deixa eu só verificar se esse. Holded. Button. Porque que ele tá dando erro. Pronto. Ele criou esse. Esse. Holded. Button. Também. É um componente. E pelo visto. É um componente. Um componente. Um componente. Então. Vou explicar pra vocês. Como a gente. Como eu organizo né. Observem que eu criei uma pasta global aqui. Tem o nosso. Os. Binds. E os. Widgets. Aqui. Eu vou criar um arquivo. Chamado. Esse. Esse nomezinho. Que tá bem aqui ó. Holded. Button. Global. Tá gente. É. Eu vou criar o arquivo aqui. Ponto. Da arte. Opa. Escrevi errado. Da arte. Aí. Agora. Eu vou pegar esse componente. Ele tá dentro de components. Na raiz. E. Halded. Button. Dart. Vamos lá. Raiz. Lib. Components. Halded. Button. Ponto. Dart. Forte. Copiar tudo que. Tudo aqui. Por que que eu não tô explicando essa parte pra você gente. Porque isso aqui é tela. Tá. E tela não é o meu forte. Por enquanto. Tá. Importando aqui essas. Contents. Aqui. Eu não vou utilizar. Aqui. Eu vou usar o get. Deixa eu importar aqui o meu get. Get. Não. Vai ser só assim. Get.tm. Aqui. Ponto. Primary color. Por que que ele tá dando erro? Tá dando algum erro aqui. Nesse componente. Eu vou remover essa parte aqui. Por enquanto. Vamos deixar assim. Ele quis colocar uma cor padrão aqui. Que ele tá passando no. Na. Constante aqui. Como se fosse um construtor. É o construtor na verdade. Tá passando uma cor padrão. Que seria o. Que seria no caso. O próprio. É. A cor padrão. Do. Do tema. Beleza. É. Vamos finalizar. Parte aqui. Dos componentes. Agora. Aqui no. A gente vai conseguir importar. O. O. Beleza. Importado. Agora. Tem que tomar cuidado. Bem aqui. Que a gente não tem esse chat. SVG. Volta pra cá. Isso aqui gente. Eu tô só mostrando pra vocês. Como utilizar. Tá. É bem aqui gente. Deixa eu fechar logo. Esse splash screen aqui. Pra não confundir mais. Volta pra raiz do projeto. Assets. É. Icons. Beleza. É. Ele tem todos os ícones aqui. Vamos salvar a imagem. Vou salvar logo direto na página. Na pasta do meu projeto. Projeto. Flutter. YouTube. Barberep. Barberep. Assets. Eu vou salvar aqui em Assets. Tá. Na raiz. Salvei o primeiro. Salvei o primeiro. Vou voltar. Vamos salvar logo todos que estão aqui. Que a gente vai utilizar. Então nós temos aqui o ícone do Facebook. Salvar como. Aí já tá lá. Salvou. Nós temos o ícone do Google Plus. Nós temos aqui o. Login SVG. Essa tela. Essa imagem vai ficar lá. Na nossa página de login. Nós temos aqui o. Sign up. Do Twitter. Eu tô salvando tudo na raiz da pasta Assets. Tá gente. E. Só. Então são. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Imagens. Vamos só conferir aqui. Assets. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tem sete. Ah. Por conta do logo. Que eu já tinha colocado lá. Que tá na nossa página do. Do Splash. Então. Agora a gente pode só tirar aqui esse. Icons. Assets. SVG. Assets. Chat. SVG. Beleza. Salvei. É. Aqui no nosso. Initial. View. Em vez dele jogar Para login Ele vai jogar para a minha Welcome E antes de jogar para a Welcome Eu tenho que definir aqui as rotas Então vamos Welcome Deixa eu pausar aqui que o telefone está tocando Beleza gente Meia horinha de vídeo Então vamos só continuar aqui Welcome Depois a gente vem no App Pages Aqui vai ser a Welcome Welcome Aqui vai ser a Welcome View Welcome Bind Vamos importar Aqui também Vamos importar Beleza Essa parte aqui Eu estou fazendo manual Mas Nas futuras Eu vou estar utilizando o GetClick Tá pessoal Então Por enquanto eu estou fazendo manual Para vocês entenderem Como é a criação Dessas páginas Tá bom Então como a gente criou agora a rota O que a gente vai fazer Recarregar o aplicativo Aqui na nossa É Initial View Em vez de ser a login Vai ser a Welcome Salvei Vamos recarregar de novo Vamos ver agora o que vai acontecer Bom Ele está reiniciando Ele não tinha achado a chat Agora ele vai achar Beleza Ele abriu Porém tem algumas coisinhas aqui Que deram erros Por exemplo A imagem E eu já posso até imaginar o que foi Foi aqui no PubSpec A gente já definiu O Logo PNG Se eu remover aqui Ele vai conseguir Listar todas as imagens Da pasta Assets Vamos só salvar aqui novamente Ali só deu erro Porque eu defini o nome Login PNG Se eu apagar e deixar Assets barra Ele vai Ele vai corrigir o problema Tá Vou recarregar aqui o aplicativo Para carregar todas as imagens Da pasta Assets Beleza Splash Screen Ele ainda deu um erro aqui Bom Ele apareceu a imagem Mas tem uma foto aqui Que ele não está carregando Que eu acho que eu não baixei Que é o Assets Images Main Top PNG Images Main Top Então vamos lá no nosso No projeto do Do Aboan Vamos chamar ele assim Aboa Images Ó A gente também tem várias imagens Que estão aqui dentro Dessa pasta Vamos salvar todas Lá na nossa Assets Essa organização Das imagens Fica a critério de vocês Que estão Que estão Criando o projeto Eu vou jogar tudo na Assets Tá Não vou Me abster muito A isso não Tá bom O meu nome dessa aqui LoginButtonPng Salvar a imagem LoginButton Essa aqui é a MainButton Essa aqui é a MainTop Essa aqui é a SignUpTop Beleza Salvei todas Agora eu vou alterar Na minha Na minha Welcome View O que que tá dando Aqui de Eu acho que essa App Page aqui não vai precisar Vai ser só A Body Chat Não entendi Onde foi que ele Usou essa MainTop Aqui Vamos recarregar Aqui pra ver Ele tá utilizando a MainTop Em algum lugar Image Provider Dart Dá uma pausada aqui Rapidinho pra verificar Tá gente Eu não preciso nem verificar Muito aqui não O que que a gente pode fazer Pra identificar esse erro Seguinte Aqui ó Ele tem o Background Que é um É um que já foi criado Aqui em cima É um widget Dessa página É só a gente abrir ela Observe que já tem Todas as imagens Que estão sendo utilizadas Estavam aqui Nesse Background E observe aqui também Que ele usou o Size Pode remover E usar o Get Importando ele Obviamente Importar o último Aqui Não Não é o último É esse segundo Aqui Get E Get Pronto Prontos É isso Quando você fecha Aqui Observe que já até apareceu As imagens Eu vou recarregar Só pra Ter certeza De que não vai aparecer Mais nenhum erro Eu também Vou verificar Bem que Na Global Widgets Roda de Button Ele também não está usando Nenhuma imagem Então Por enquanto Está tudo ok Pronto Perfeito E aqui A nossa Welcome Certo Aqui no nosso Welcome View Em vez de ser Welcome to Edu A gente pode estar Modificando Ou botando Bem Vindo ao Barber Barber App Bem-vindo ao Barber App Aqui no nosso Sign Up Ó A login Não apareceu Tá faltando Esses outros Configurações Aqui Pronto Não estava Faltando as Outras cores Aqui É porque Como no nosso Alde de Butler Que eu não Defini Uma cor Padrão Vamos tentar Aqui definir Get Ponto Temi É Eu não vou conseguir Eu tenho que importar O get Ponto Temi Ponto Primary Color Color Só que eu não Defini Eu defini O tema Aqui Tema Epitema Então Primary Color É o Color Cian Se eu for inserir Aqui manual Deixa eu ver Se eu for inserir Aqui manual Está me retornando Uma color E eu estou setando Aqui uma color Não sei Por enquanto Vamos deixar assim Color sim É padrão Do get E aqui no login Eu vou remover Isso aqui Para ver se vai resolver Se o botão Vai Funcionou Então beleza Então a gente já tem o login Sign up Eu vou colocar Registrar Vamos deixar O aplicativo Em português Então Esse aqui Vai ser a nossa tela De login Beleza Aí nós vamos Também utilizar O sign up Que eu ainda não criei E quando clicar em login Ele já vai jogar Para a tela de login Aqui é fácil Get. 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 Tem que importar o get Ou já está importado Tá Já está importado É get. To To Named Login Beleza Clicando no botão Ele já foi Para a nossa tela De login Viu Clicar no register Ele é para abrir A nossa tela De sign up Aqui eu vou apagar Essa pasta Que eu já vou começar A utilizar o nosso Get click Aqui ó Get Create page Sign up Pronto Criou a nossa sign up Já o bind O controle E o view Também já Inseriu aqui O nosso sign up Na get page E já inseriu aqui No nosso Nosso route Então pronto Um comando Ele já faz Tudo padrão Aí eu venho Bem aqui No registrar Coloco Sign up Opa Sign up Ele não vai funcionar Por quê? Porque como eu inseri Uma rota nova Ele não foi recarregado O aplicativo Ele vai dar erro Eu clicar no registrar Já deu erro Só resetar aqui O aplicativo Todinho Reiniciando O aplicativo Carregar Nossa imagem Aqui Clicar em login Beleza? Login abriu Clicar em registrar Sign up Abriu Beleza gente? Eu acho que por enquanto É isso A gente fez aqui A nossa tela de login Tá? Eu vou tentar lançar Ainda essa semana Mais outro vídeo Para essa playlist Tá? Por enquanto Façam Conforme eu fiz Aqui para vocês A gente fez a nosso A gente fez aqui A nossa Initial funcionar A gente já criou A nossa página De welcome A gente já criou A nossa página De login E a nossa página De sign up No caso A gente só criou Uma página padrão Sem nada dentro Então ainda Essa semana Eu vou estar lançando Outro vídeo Que a gente vai estar Fazendo o nosso Login funcionar E a gente vai estar Fazendo o nosso Registrar funcionar Beleza? Esses vídeos Dão bastante trabalho Se você está gostando Por favor Curtam esse vídeo E se inscrevam no canal Para estar dando Aquela força E a gente se vê No próximo vídeo Galera Qualquer opinião Qualquer dúvida E qualquer sugestão Para o vídeo Deixem nos comentários Valeu galera Um abraço E fui